Olá, tudo bem? Mais um vídeo da série Iridologia, Sinais, Sintomas e Tratamentos. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre sinais na íris relacionados com o sistema imunológico. Muita gente que acha que conhece a Iridologia só pensa neste sinal conhecido popularmente como rosário linfático, as manchas de Bruchfield. Mas eu quero avançar um pouquinho mais nesse pequeno vídeo. Em primeiro lugar, deixa eu lhe dizer que existem três situações dentro do sistema imunológico que a gente pode encontrar no dia a dia. Pessoas com imunidade deficiente, aquelas pessoas que vão num ambiente onde alguém está doente, já saem dali doente. Vão numa praia, voltam cheio de fungos, de micoses, estão sempre pegando gripes, resfriados, infecções. São as pessoas de imunidade baixa. Existe uma outra situação que as pessoas têm uma hiperreatividade do sistema imunológico. Então, vamos exemplificar. Aquelas pessoas que sofrem de alergias. Alergia, qual é a melhor definição para alergia? Uma reação exacerbada do sistema imune. Imagine, aquela pessoa que vai lá mexer numa mulher, vai mexer num guarda-roupa e de repente lá mexe numa roupa que está há muito tempo guardada. Um pequeno ácaro se desprende lá e ela começa a espirrar, espirrar, espirrar. E quando vê, está com o rosto inchado, vai comer um alimento. O alimento dá uma reação tão aguda que fecha a glota e pode matar se não socorrer em pouco tempo. Eu costumo comparar essas pessoas assim, imagina que alguém vem me assaltar com um revolvinho 22. E eu puxo para ele uma metralhadora e faço aquele estrago. Retalhe a ele, deixa ele caído ali, não toca, chama a polícia. A polícia chega ali e vê aquele sinal de tiroteio. O que aconteceu? Uma guerra? Eu digo não, um assalto. Mas quantos eram? Era esse aí. Mas que arma o cara estava usando? Está ali caído na mão dele ainda, um revolvinho 22. E eu abri uma metralhadora. Ou alguém vem com uma pistola 44 e eu devolvo para ela um míssel. Destrói a casa inteira, o quarteirão quase inteiro. Quer dizer, isso é uma reação desproporcional. Então o sistema imune, quando ele não está regulado, ele pode reagir desproporcionalmente e provocar então a alergia. Seja ela cutânea, respiratória, alimentar, de alguma forma vai agir desequilibradamente. E existe a terceira situação do sistema imune, em que o sistema imune está totalmente desequilibrado, perdido. E eu gosto de comparar assim, imagina que somos parte de um pelotão de guerra. Estamos numa guerra, lutando, guerreando e de repente o inimigo fecha a nossa retaguarda. Ficamos presos no mato, cercados e agora não entra mais suprimento, não entra mais arma, não entra mais alimento. E eles começam a nos rodear, começam a trabalhar o nosso estresse um dia, dois dias, três dias, uma semana. Falta alimento, falta água, medo de morrer a todo instante, a qualquer momento. Vamos ser pegos e eu vou me estressando tanto, tanto, tanto que de repente eu olho para um colega e pá, mato o colega. Não reconheço o colega como sendo parte do meu pelotão. Olho para o outro e apago o outro também. Eu estou tão estressado, tão perdido, tão mal, que o que acontece? Que eu não estou reconhecendo mais os próprios amigos. Como diz, fogo amigo, bota amigo nisso. O corpo está criando reações, células de defesa contra o meu próprio corpo. São as doenças autoimunes. E eu quero mostrar para vocês rapidinho, como a gente pode perceber isso através da íris. Aqui nós temos um exemplo claro de baixa imunidade. Uma pessoa que está com o corpo intoxicado, com açúcar demais no corpo, e como consequência dessa meleca no sangue, o sistema imune está baixo, ela vive cansada, desanimada, não pode ver um banco tem que sentar, não pode ver um sofá tem que se deitar. E aquela pessoa que vive fungando, sabe? Vive pegando gripes, resfriados, problema de garganta, problema de ouvido, aparece muito nesse rosário linfático, nas manchas de bruxpio, associado com esse anel escuro de periferia da íris. Pessoas sem imunidade. Então esse aí precisa de o quê? De um reforço da imunidade. O segundo caso, as alergias. Veja só, nós temos aqui um exemplo claro de uma hiperpermeabilidade intestinal. Uma pessoa com muitos sucos radiais na íris, e isto denota uma hiperpermeabilidade intestinal. macromoléculas intestinais, proteínas não bem quebradas, bactérias intestinais, atravessam a barreira intestinal para a corrente sanguínea, circulatória, linfática, e o corpo reage como? De uma forma. Primeiro, com alergias. E eu não sei se eu conseguiria aumentar essa imagem. Olha só, aqui nós temos umas pipoquinhas, umas micropontinhos, né? Parece que foi chapiscado essa parede, né? Um trabalho de grafitação aqui, de grafite, olha só, né? Então, cheio de bolinhas, de pipoquinhas, a gente chama de mamilações. Reações, um sinal claro de alergias. Reações de alergias, ok? E aí nós temos um terceiro quadro das doenças autoimunes. Esta senhora aqui, por exemplo, sofria muito de artrite reumatoide. É terrível. Sabe? Entorta todos os dedinhos. Uma dor terrível em mãos, cotovelos, pés. Casos graves, crises de artrite reumatoide. Chega a doer até o zigomático. A órbita ocular chega a dar febre. O corpo criando mecanismo autoimune contra suas próprias células. Então, nós temos aqui um rosário linfático, as manchas de bruxo, né? Muito, é, muito acentuado, ok? Nós temos aqui, só um pouquinho. Deixa eu, 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 eu voltar aqui. Deixa-me voltar aqui, agora sim. Ok? Só um pouquinho. E, então, eu gostaria, só um pouquinho aqui, isso. Só um pouquinho que eu quero aumentar aqui. É que quando eu mexi ali, eu, né? Tirei fora do lugar. Beleza. Então, nós temos aqui as manchas de bruxo, rosário linfático, uma constricção nervosa, a energia toda centrípeda, mostrando um fundo emocional, uma borda pupilar hipertrófica, ok? E, às vezes, a pessoa não tem, a pessoa não tem o rosário linfático, mas ela pode ter uma constricção nervosa, o colarete muito apertado, ou o colarete hipertrófico, acompanhado de uma borda pupilar hipertrófica. Sabe? Situações guardadas a sete chaves. Então, uma doença autoimune de fundo emocional. Não tem imunidade, reação exacerbada do sistema imune, alergias, ou, então, doenças autoimunes. Precisa apenas uma coisa, modulação do sistema imunológico. E eu quero mostrar para vocês agora, algumas sugestões de tratamentos. A primeira coisa, uma DO completa. Desintoxicação orgânica em todos os níveis, intestinal, renal, respiratório, pele, linfático, trabalhar a matriz extracelular, eliminação de metais pesados, de metais tóxicos desse corpo. Primeiro lugar, isso. Eliminar doces, lácteos e refinados, que favorece muito esta meleca do sangue, essa disglicemia, e consequentemente a congestão linfática e alterações no sistema imunológico. Corrigir a permeabilidade intestinal. Ao tirar o trigo da dieta, branco, refinado, seja qual for, ao tirar o doce, ao tirar o leite, o queijo, já se corrige muito a permeabilidade intestinal. Trabalhar os traumas emocionais, os grilos na cabeça, aquilo que faz a pessoa, lá no íntimo, perder a vontade de viver. E o corpo interpreta, você não quer viver, eu dou um jeito. E aí ele começa a se autodestruir. E aí apelamos então para os imunomoduladores. As vitaminas, os suplementos imunomoduladores. A primeira vitamina que eu uso para modular o sistema imune. Ah, ela não vai levantar a imunidade, ela vai modular. Se estiver muito baixo, se estiver hiperreativo, ou se estiver desequilibrada a ponto de se autoagredir. A vitamina C, a vitamina D3, numa dose otimizada. O aloe vera, o meu grande imunomodulador. E também os cogumelos. Claro que todos os cogumelos comestíveis trabalham muito bem o sistema imune. O shiitake, o maitake, o próprio champion. Mas hoje a gente usa o reishi, a gente usa o blasei, o agárico silvático schaefer. Aí nós vamos, cada caso é um caso, vamos tratar, vamos trabalhar com os fitoflorais, com os quânticos, o sistema imune dessa pessoa e vamos equilibrar o sistema imunológico. Ok? Gostou do vídeo? Compartilha com os seus amigos, você já se inscreveu no nosso canal, ativou o sininho para receber sempre notificações dos próximos vídeos. Compartilhe com os seus amigos nas redes sociais, pelo WhatsApp, no Facebook, ajude a divulgar a causa do bem. E nos vemos no nosso próximo vídeo. Ok? Um abraço. tchau, tchau. Tchau, tchau.